Olá pessoal, meu nome é Verônica Valença e eu sou aluna da pós-graduação Direito, Justiça e Sociedade pela Neso em parceria com a Faculdade de Ensino. Bom, para mim fazer esse curso tem sido uma ótima oportunidade de me reaproximar da academia após 10 anos de formação. E eu estou muito satisfeita porque a gente consegue perceber que a instituição ela está comprometida com a qualidade da nossa formação, principalmente quando a gente observa o time de professores que o curso tem. Eu escolhi fazer essa pós porque ela está relacionada com a área em que trabalho e acho que me permite me debruçar, me aprofundar no meu campo de atuação ao discutir questões importantes que atravessam o meu cotidiano profissional. Então, acho que me dá subsídios para mergulhar no campo sócio-jurídico e agregar conhecimento e contribuir aí no meu processo de teorização. Então, eu recomendo o Neso como fonte de aprimoramento e qualificação profissional. Tchau! Tchau!